E a minha família, preste atenção na mensagem, não a palavra consciente na missão E eu disse, para com lança, eu disse, para com lança Para com lança, eu disse, para com lança, o assunto é urgente Para com lança, o perigo é evidente Para com lança, veja os fatos recentes Para com lança, tá matando adolescente Para com lança, atitude imprudente Para com lança, não seja inconsequente Para com lança, nem sabe os componentes Para com lança, mas que coisa decadente Para com lança, só vai te deixar doente Para com lança, fora o bafo dissolvente Para com lança, zoa tudo os seus dentes Para com lança, só cabeça e sua mente Para com lança, joga fora essa latinha se você é consciente Solta essa garrafinha pra você não ficar demente Escute essa mensagem, pois essa ideia é quente Não falo sem visão nisso, eu sou experiente Então, para com lança, eu disse, para com lança Vamos, para com lança, eu disse, para com lança Vamos lá então, para com lança, eu disse, para com lança Para com lança, eu disse, para com lança Muda a substância, mas a ideia é mesmo, meu nome é family Palavra consciente na missão Vamos lá então, para com o pó, eu disse, para com o pó Vamos lá, para com o pó Para com o pó, eu disse, para com o pó Vamos lá, para com o pó Para com o pó, não fica aí de bobeira Para com o pó, assopra essa carreira Para com o pó, a vida não é brincadeira Para com o pó, não se peca na poeira Para com o pó, picudão a noite inteira Para com o pó, larga a mão da quebradeira Para com o pó, está descendo a ladeira Para com o pó, decadência financeira Para com o pó, depressão pega quem cheira Para com o pó, só o pó, só a caveira Para com o pó, sua mente é prisioneira Para com o pó, de segunda a segunda-feira Para com o pó, vejo os manos se acabando Na garganta dá um nó Vejo os jovens morrendo da família, sinto dó Não vi o que falou, a mamãe e a vovó Entupiu as narinas, botou o palito Então, para com o pó, eu disse para com o pó Para com o pó, eu disse para com o pó Vamos lá, vamos, para com o pó Para com o pó, é Para com o pó, eu disse para com o pó